A todos os telespectadores, internautas da TV Belas, um feliz Natal e um próspero ano novo. Sejam felizes que 2019 venha recheado de muito amor e saúde. Quero desejar aos acompanhantes, seguidores do canal Belas, um feliz Natal e, no geral, aos angolanos, um feliz Natal com saúde, amor, paz, melhores tempos para nós em Angola. Tudo o que tenham a desejar. Continuem a apoiar os DJs angolanos, a cultura angolana e um feliz Natal a todos vocês. Telespectadores de Belas TV, eu desejo a vocês um feliz Natal, um próspero ano novo, cheio de amor, alegria, paz, harmonia e divisas.